Meus príncipes e princesas do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o nosso mês de junho, né? Primeiro de junho hoje. Que esse mês ele venha abençoado pra nós, que esse mês nos traga boas novas, que esse mês nos traga boas notícias, notícias que nós aguardamos, né? De retorno às nossas atividades normais, né? E que esse mês seja abençoado pra mim, pra você e pras nossas famílias. Bom, iniciando a nossa aula de ciência, de história hoje, né? A gente vem falando acerca das transformações, acerca das mudanças, acerca das fontes históricas, né? Os tipos de fontes históricas, então tudo isso já trabalhamos, né? Nesses dias anteriores. E dando continuidade, nós também já aprendemos, né? Em outras disciplinas, acredito que foi artes, né? Que a escrita, e tem uma história, né? Que a escrita, ela também, ela se modifica, né? Então, palavras que antes, no período colonial ou em outros tempos, né? Tempos anteriores, eram comuns na língua, hoje em dia já estão em desuso, não se usa mais, né? Por exemplo, a palavra vós-mecer, né? Botica, são palavras que estão em desuso. Isso que a gente não usa mais, a gente não faz mais parte, né? Da nossa língua, ok? E outras palavras, elas são trazidas, né? De outros países, né? Isso é o estrangeirismo, que nós estamos até, que a gente estudou sexta-feira passada, né? Em português, então, aí nós temos um intercâmbio, uma ligação entre as disciplinas, né? Pra ver o quanto que isso é importante, que uma disciplina, ela está ligada, né? É a interdisciplinalidade, né? Isso? Bom, então, as palavras botica e vós-mecer são palavras que não são mais usadas, né? A palavra carregador e a palavra vírus, elas sofreram acréscimos de significados, né? Existem palavras que elas possuem mais de um significado. Palavras como mouse e a palavra como garçom, né? Elas são originárias de outras línguas. E a palavra biodiesel e a palavra vegano, né? São palavras novas, são palavras que foram, passaram a existir há bem pouco tempo, né? E palavras que são abreviadas, é, TD, é, VC, né? Tudo, é, VDC, né? Que vai dar certo, VC, que é você, né? E a gente usa muito isso na linguagem, né? No uso da mídia, né? Da internet, né? No WhatsApp é só o que a gente coloca, né? Que são palavras abreviadas, tá? E aí lá na página 12 do nosso livro de história, ele vai trazer também as diferentes formas, né? Os diferentes sistemas de escritas, né? Que foram desenvolvidos no passado, tá? E não surgiram todos ao mesmo tempo, né? Um exemplo disso é o sistema de escrita dos Astecas, tá? Povo que antigamente habitava a região onde hoje é o atual México, né? No continente americano. Eles tinham um sistema de escrita próprio que foi criado há aproximadamente 700 anos. Esse sistema tinha algumas semelhanças com as, é, com as escritas sumérias e egípcias. Uma delas era o uso de pictogramas, então eles usavam também o pictograma, né? Que eram símbolos para representar seres, elementos, como objetos e ou ideias. A forma de escrita dos Astecas não é muito fácil de ser usada. E assim como na Mesopotâmia e no Egito Antigo, poucas pessoas, elas sabiam ler e escrever. E geralmente pessoas nobres dominavam essas habilidades, como os sacerdotes e os escribas. Então essas pessoas, né? Sacerdotes e escribas eram os responsáveis pela leitura e pela escrita, né? Desses documentos, tá? Então, no nosso vocabulário, também no nosso dia a dia, a gente usa muito os, os, é, os emojis, né? Que a gente, que a gente, é, é, usa, né? Pra responder, é, usa na nossa linguagem, né? É, principalmente nas redes sociais, né? Então eles representam diversos, esses emojis, eles representam diversos elementos, como expressões faciais, como alguns objetos, como lugares, animais, é, sentimentos, né? Então atualmente, é, eles caracterizam uma nova forma de comunicação, tá? Isso tá lá na página, na nossa página 3 e você pode estar se aprofundando, é, um pouco mais, tá? Então hoje, nós vamos falar, nos aprofundar acerca da difusão da escrita. Página 14, vamos lá todo mundo abrindo, página 14. Então o que que nos traz essa página 14, né? A página 14 do livro de história, é, ela, ela vai nos falar acerca da difusão da escrita, né? Então essa história da escrita, ela está relacionada à leitura, que também passou por transformações no decorrer do tempo, como já havia dito anteriormente. Atualmente, nós podemos ler, é, em suportes impressos, como livros e jornais, revistas, é, e também suportes digitais, como, é, é, os books, né? Durante a maior parte da história da humanidade, é, os livros e os escritos eram difíceis de serem reproduzidos. É, ainda não existiam máquinas de escrever, contadores, impressoras, e por isso a reprodução da escrita era feita à mão. Já imaginou, gente, fazer um livro de 500 páginas, de sei lá quantas páginas, né, escrevendo, né, à mão, né? É, então era, é, então era bem demorado, né, bem mais complicado. Então, na Europa, por volta de 1450, o alemão, é, Johanns, o, é, Gutenberg, ele inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros escritos. É, é, esse invento é chamado de prensa tipo móveis. Por isso, essa, é, é, por meio dessa prensa, né, era possível produzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Aí o tempo foi passando, né, as pessoas puderam ter acesso, ter acesso a esses livros e a outros impressos, é, como jornais. E isso, de fato, aumentou o número de leitores e também contribuiu para ampliar, né, para espalhar, para disseminar, né, a informação, né, e também para aumentar o conhecimento humano. Então, as pessoas se aprofundaram mais nesse conhecimento humano, é, a informação passou a chegar, né, a alcançar o maior número de pessoas. Então, na página seguinte, que é a página 15, tá, é, ele te dá, é, é, alguns, alguns tipos de móveis, né, que eram, onde eram produzidos, né, essa, essa prensa, né. E aí a, a, a imagem A, ela vai dizer que a prensa, ela era movimentada manualmente, é, com, com uma barra, né, para pressionar o papel ou o pergaminho posicionado na matriz. Isso era feito duas vezes e, assim, cada página tinha duas colunas. Aí lá na, 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 na 1, né, ele diz assim, as letras chamadas de tipos eram feitas de metal em alto relevo, por meio de moldes. Com as letras eram formadas palavras e frases. Os tipos eram guardados nas chamadas caixas tipográficas. E aí na 2, ele diz, cada página de um livro era montada letra por letra de forma manual em uma placa chamada de matriz. Essa placa era levada para a prensa. Com uma trouxinha feita de pano, era aplicada uma tinta. Essa tinta, ela era feita a óleo de linhaça e fulinde de carvão sobre as placas com as letras. Aí depois a prensa era movimentada manualmente, com uma barra para pressionar o papel ou o pergaminho, posicionando na matriz. E isso era feito duas vezes e, assim, cada página tinha duas colunas. Quarto, quinto, se a impressão ficasse boa, outras cópias da mesma página eram feitas. Depois de concluído esse procedimento, os tipos eram retirados e reorganizados para fazer a próxima página, né. E a sexta imagem, ele diz, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Depois dessa obra, muitos outros livros foram impressos no mundo, o que tornou a leitura e o registro de informações mais acessíveis às pessoas. Então, gente, você já imaginou todo esse processo para publicar, para fazer um livro. Imagine, então, quando era escrito manualmente. Bem mais complicado ainda, né. Então, para hoje, como atividade para casa, vai a página 16 para vocês do livro de história. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, meus amores.